Evangélicas abortam. Respeitem a nossa fé, respeitem os cristãos que defendem a vida. Me parece que quando Vossa Excelência se perde no campo das ideias e lhe falta argumento, você parte para o campo pessoal. Quando você ataca os religiosos, eu sou religiosa, eu sou cristã, eu defendo a vida e vejo muitas vezes aí você subir nessa tribuna para falar de respeito. Mas você, Vossa Excelência, não respeita ninguém. Vossa Excelência sobe essa tribuna só para defender maconha, só para defender aborto e para defender tudo que não presta. Vossa Excelência falou aí que uma deputada e alguns deputados dessa casa foram à frente de um hospital chamar uma criança de assassina. Eu quero que o senhor prove isso, que deputados dessa casa chamaram uma criança de assassina. Inclusive estou entrando com uma queixa crime hoje contra o senhor por causa disso.